Você sabia que a maneira de medir a pressão arterial mudou? Pois é, fique atento a isso, viu? A hipertensão arterial ou pressão alta é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no nosso corpo. E a gente tem uma reportagem para você entender melhor essa mudança. Fica aí, atento, olha só. A saladinha é todo dia. Alimentação leve, pouco sal, remédios e hábitos saudáveis mantém a pressão da Luciene em dia. Hoje minha pressão está 12 por 9. Tem sido assim nos últimos 10 anos. Um alívio depois do dia em que ela passou mal e descobriu que tinha pressão alta. É uma dor de cabeça que vem aqui atrás. A nuca começa a doer e começar com um pouco de náuseas, que foi onde me levou a procurar um atendimento. Comecei a tomar lá mesmo, aí lá mesmo comecei a fazer vários exames. Foi constatado que a minha pressão estava muito alta, 19 por 10. A hipertensão arterial ou pressão alta é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias e faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. É resultado de uma herança genética ou de hábitos como sedentarismo, obesidade e tabagismo. Se não for tratada, pode ser grave e causar derrames cerebrais ou doenças do coração, como infarto e insuficiência cardíaca. Não há um número preciso, mas o Ministério da Saúde calcula que 30 milhões de pessoas sofrem com a hipertensão arterial no Brasil. É a doença crônica mais comum no país. No exame, realizado em consultório, quando a medição dá um resultado igual ou superior a 14 por 9, a pressão já é considerada anormal. Mas recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia adotou um novo procedimento para identificar a doença através das monitorizações feitas em casa, com aparelhos cedidos pelo médico, hospital ou laboratório, quatro vezes ao dia, num período de cinco a sete dias. Que antigamente era 13,5 por 8,5, agora, com base neste trabalho realizado aqui no país por um grupo de pesquisadores, está em 13 por 8. Esta é uma mudança no valor de normalidade na medida residencial. Ou seja, na medição residencial, valor igual ou superior a 13 por 8 pode indicar pressão alta. Mas outros exames são usados para detectar a doença. E não mudaram os parâmetros, como o de monitorização por 24 horas, conhecido como mapa. Só que para descobrir a doença, é preciso aferir a pressão com frequência, o que nem todo mundo faz. Você costuma medir a pressão arterial? Não, costumo. Tem também quem vai ao médico, mas... Sempre dá um pouco de nervosismo. Chega no médico, a pressão é alta. A gente vai deixando para trás, nada, depois eu vou, depois vai, né? Mas a gente tem que ir, né? Novos medicamentos com menos efeitos colaterais foram evoluindo ao longo do tempo. A doença não tem cura, mas tem controle. Mesmo assim, os médicos indicam a prevenção para não precisar de remédios. Fazer como a Luciene faz. Saber como está a sua pressão, isso é muito importante. Eu acho que vale a pena. E você o caminhar, você não ficar parada, você ter uma rotina de exercícios e a sua alimentação. Para mim foi, assim, uma mudança muito boa. Cheio de ano para viver muito. Balas Geral dando essa dica importante para você, né? Bom, apesar que se você foi fazer algum exame, algum consultório, passou por tipos de exames como esse, você já deve ter ouvido falar que o médico mesmo já está mudando a referência para a gente poder entender. Mas fica a dica para você não se assustar. Essa é a nova realidade a partir de agora.